Pois bem gente, nós viemos aqui ao CTN hoje para conferir o show do cantor Gustavo Lima Como todos que me acompanham na TV Show sabem que eu estou fazendo uma campanha para ajudar o Hospital Santa Marcelina de Itaquera E o Gustavo foi um dos que comprou a camisa que vai ajudar o Hospital Santa Marcelina Ele atendeu toda a imprensa, a única pessoa que não foi atendida hoje aqui no CTN fui eu Infelizmente eu não sei qual for o motivo, eu tenho certeza absoluta que pelo Gustavo isso não iria acontecer Gustavo não tem culpa de nada e sim as pessoas que trabalham ao seu redor O único que não entrou no camarim fui eu E agora vim aqui para a saída do centro de tradição nordestina e segundo informações falaram que ele está doente, está passando mal Ô Gustavo, Gustavo, ô Gustavo, Gustavo, não deixaram eu falar com você viu Gustavo